Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estava balizado com o melhor tempo 25-87, acabou na quarta colocação, piorou um pouquinho 25-93, uma marca até expressiva para ele, ele que nunca tinha quebrado 26 segundos, mas acabou ficando 3 centésimos da medalha. A prova foi vencida pelo russo, bateu o recorde de campeonato 25-44, mas o Gustavo Lozada não pode ficar chateado não, 3 centésimos foi uma prova muito boa, ele que não tem uma frequência especificamente para a prova dos 50 metros, ou seja, 25-93 foi uma prova muito boa. Se tivesse repetido 25-87, teria levado o bronze. A outra prova que batemos na trave foi os 50 metros da do Livre, e essa tem que comemorar, um quarto lugar com sabor de ouro. Vocês também deram o Guilherme Ocampo na dobra 22-48, ele que chegou nesse campeonato mundial com 22-99, na dobra 22-81 na eliminatória, 22-81 na semifinal, fez o desempate, fez 22-66, e aqui 22-48. Foi tempo passo, quarto tempo do mundo, só para fazer uma análise, nada mais nada menos que é o sexto melhor do tempo do Brasil esse ano na classe absoluta. A gente sabe que os 50 metros do Livre é uma prova que requer uma força, uma explosão, e o interessante é que ele aqui está acompanhado, um dos treinadores da seleção brasileira, é o Leonardo Tomazello lá do Corinthians, e o Léo botou um vídeo muito interessante, muito inspirador para ele, mandou para assistir a prova, e a história daquele vídeo do Fernando Scherer, o desempate que teve nos Jogos Olímpicos de 96, no qual acabou, inclusive, ganhando a medalha de bronze. E ele chegou perto, ficou bem pertinho, 22-48, a medalha de bronze ficou com o Caleb Dress, o americano, e ele andou para 22-22. Isso é simplesmente o recorde americano da categoria 17-18. O nível da prova muito forte, o nível da competição toda muito forte, né? Então foram dois quartos lugares muito bons, e como tem sido muito bom o desempenho do Brasil nessa competição até agora. Tivemos uma semifinal, o Pedro Vieira, que havia sido medalha de bronze ontem, nadou 50 borboletas hoje, e patinou. Ele não é especialista na prova de 50 borboletas, não sabe nadar os 50 borboletas, mas também com aquela medalha ontem, meu amigo, fica tranquilo que você está no caminho certo. 24-99, outro parcial de 24-89, ou seja, aí fica até mais lento que o próprio parcial da prova. Ficou em 15º lugar, até para entrar na final, para você ter uma ideia, tinha que fazer na casa do 24-34. Ficar um pouco fora do padrão para o Pedro Vieira, no momento que ele está. Foi um dia da Rússia, né? O dia que a Rússia ganhou aí três provas e passou aos Estados Unidos. E fechando o dia, foi um revezamento espetacular. A Grã-Bretanha ganhou um revezamento muito forte, o revezamento. O Brasil, inclusive, terminou na sexta colocação, nós vamos para 7-25-78. É o melhor resultado do Brasil a nível desse revezamento em Campeonatos Mundiais Júnior. Nós tínhamos sido oitavo em Lima em 2011, nós tínhamos sido décimo em Monterrey em 2008 e sexto lugar no Brasil em 2006. No Brasil nós vamos para 7-48, hoje nós vamos para 7-25. Um nível totalmente diferente, essa competição tem um nível diferente e a própria Natação Brasileira Júnior está num nível diferente. Um bom resultado para o Brasil até agora nesse Campeonato Mundial. A Austrália abriu, agora lidera a competição, cada vez mais líder, mas a Rússia hoje três medalhas de ouro, passou aos Estados Unidos e caiu para a terceira colocação. Puta Melutite, tem que falar dela, né? Porque ela ganhou duas provas hoje, ela até nadou três provas. Acontece que acabou indo, na hora que ela foi receber a medalha dos 100 metros, nadou peito, que ela ganhou nadando tranquila, não penso que ela nadou tudo não. Ela nadou tranquila para uns seis, imagina. E foi receber de toca, óculos e a mochilinha aquela que ela usa nas costas e saiu dali direto para ganhar a prova de 200 medalhas. E aí sim fez uma marca muito boa, recorde de campeonato nas duas, por sinal, os 200 medalhas e os 100 metros nadou peito. Ela já tem ouro nos 50 metros nadou peito, nos 100 metros nadou peito, nos 200 metros nadou medley. Foi prata nos 100 metros nadou livre. Agora ela já saiu da final dos 50 borboleta, que seria hoje, e ela ainda tem a final dos 50 costas e vai nadar ainda a prova dos 50 metros nadou livre. São as duas provas que estão faltando para a ruta Melutite. O Big Mac, Mac Horton, perdeu o ouro, né? Perdeu, ficou no segundo lugar na prova do 4 por 200 livre, ganhou a Grã-Bretanha, tirou aí o ouro. Aliás, volta a falar desse revezamento 4 por 200. Então, um detalhe, a Grã-Bretanha ganhou com 7,15 e 36. O tempo da Austrália é 7,15 e 82. O Brasil, a seleção absoluta do Brasil, foi 11º lugar no Mundial de Barcelona com 7,15 e 97. Ou seja, o nosso time absoluto perde para os times júniores da Grã-Bretanha e o time da Austrália. Agora, não pense que os times da Grã-Bretanha e Austrália, na classe aberta, estão muito longe disso, não. Porque o time da Austrália, o time da Grã-Bretanha, ficou em oitavo lugar em Barcelona com 7,12. E o da Austrália ficou em nono com 7,13 e 52. Ou seja, esse revezamento aqui foi muito forte e, para completar, o James Guy fechou com 46,39 e o McHorton só fez um 45,84. Aliás, o McHorton, eu falei que ele já tinha 4 medalhas de ouro, não, ele tem 5. Realmente deram a medalha de ouro para ele no 4 por 100 livre misto que ele nadou nas eliminatórias. Ou seja, então, neste momento, o McHorton já tem 5 medalhas de ouro. Ele ainda tem os 1.500 metros a do livre. Pode sair daqui com 6, porque ele perdeu hoje o 4 por 200 livre. O Campeonato Mundial Júnior ainda tem mais aí duas etapas faltando. É uma competição que realmente difere de todas as outras que nós já estivemos. Eu tive a possibilidade de estar nos 4 campeonatos, mas realmente esse aqui tem uma competição muito especial, um nível bem elevado para a competição e o bom, o melhor de tudo, para a natação brasileira. A gente volta amanhã. Essa é a Best Streaming, a Best Camp, em nome da Speedo, revista Sun Channel, diretamente de Dubai. Até lá!